Por que todo adulto fica falando isso? Eu gosto de ser criança. Eu não quero viver pensando no futuro. Eu gosto como eu sou. E quando alguém me pergunta isso, já penso de cara aos adultos. E já sei o que eu não quero ser quando eu crescer. Reclamona. É, isso mesmo. Não reclamar das contas, do meu chefe, que é irritado, do que eu vou comer e do trânsito. E sim, quero ser como agora. Viajar pelo mundo inteiro, viajar com os meus amigos e me divertir com a minha família. Já sei o que eu quero ser. Quando eu crescer, eu vou ser criança. Pronto? Responde a sua pergunta? Não? Ah! É de profissão. Eu, quando eu crescer, eu quero ser atriz. Eu, quando eu falo, eu vou Obrigado.